Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, toguei no Tarkov e hoje vamos fazer uma missão. Caminho do Caçador, limpeza na woods. Esta missão temos de matar 30 skavs, o que é que eu te aconselho para fazer esta missão? Pá, é para ir fazendo aos pecados, não tenhas pressa, vais fazendo. À medida que vais fazendo as outras missões, vais indo matando skavs, vão te aparecer pelo caminho, tu vais matando, não tenhas pressa. Pá, se tiveres pressa, vai indo às zonas onde tem núcleos de skavs muito grandes. Eu tenho aí vários vídeos a dizer onde é que podes matar skavs, portanto aproveitas um bocadinho de cada vídeo e vais a esses sítios. Mentira, eu vou lhe mostrar onde é que estão os skavs, sim senhor. Então bem, agora que estou melhorzido, estava um bocadinho doente naquela altura. Olha, estão começando aqui no woods, estamos ao pé da Skav House, é o sítio bom para virem matar skavs. Começa aqui neste muro, ok? Até ali abaixo a Skav House, tu vais apanhar skavs neste corredor todo. A mesma coisa, vês deste lado aqui, do lado de lá tens skavs ali a começar ali na casa, vou-te levar até lá. Tens skavs aqui a começar a aparecer aqui nesta casa, nesta correnteza toda ali até acima à cancela. Até ali. Até aqui acima, mais ou menos, onde está aquele skav, aparecem... aparecem skavs. Saindo ali de baixo e vindo aqui até à beira da madeireira, na zona toda da madeireira, aqui nesta zona toda, aparecem skavs. Especialmente aqui ao pé destas três casinhas, ao pé destas três marias, ok? Vê se matamos algum por aqui e vamos já para o próximo sítio. Vindo até aqui, vais ter skavs nesta zona toda. A começar ali debaixo à beira do... do lago ou do rio, até aqui acima, vais ter skavs, eles andam aqui. Isto acho que é o acampamento de skav. Entras cá dentro. Também costumas ter aqui pessoal, players. E ali naquele meio tem mais cuidado, eu não disse, mas costuma lá spawnar o boss e três guardas. Portanto, tem cuidado, tem cuidado, porque os bosses dão mais dano, têm mais vida e é mais difícil. E estando lá o boss, também chama mais pessoal, ok? Vais aqui, nesta zona. Opa! Aqui da parte de fora também pode ter alguns, aqui à volta. E pronto, essencialmente aqui nesta parte é isso. Vamos sair daqui e vamos até um bocado lá mais acima, onde aparecem mais. Chegando aqui à beira desta pedra, vais ter skavs a toda a volta dela, tanto à esquerda como à direita, ok? Portanto, andas aqui pela pedra, dás umas voltinhas e tens sempre alguns skavs para matar. Até aqui acima, ao redor desta pedra, podes ter os skavs. Opa! Pronto. Até aqui acima, à volta desta pedra, podes ter os skavs. Lá debaixo, aqui acima. Agora, um skav que é sempre certo, é aqui em cima. Sobes acima desta rocha. Sobes lá acima. Aconselho-te a teres a energia toda, senão cansas-te a meia. Ó, como me aconteceu a mim. Cansas-te aqui e é difícil. E depois ficas muito disposto para se alguém estiver ali embaixo, ou mesmo lá em cima. Pronto. Os skavs costumam estar ou ali, ou aqui nesta pedra em baixo, ou aqui em cima, olhar ali para baixo. Tenho cuidado que eles acertam de um tiro, a bala deles costuma ser um bocadito melhor. E bem, opa. Acho que é isto. São as zonas que têm mais skavs. Não te metas aqui muito disposto, porque vais levar-te isto peléias de lá debaixo. É isso. Dá umas rotazinhas, tipo umas rotazinhas destas que eu fiz. Fazes duas ou três raids, ou quatro, se calhar matas os skavs todos que precisas. Bem, acho que é só isto. Vamos lá para o stash. Mas pronto, é só isso. Depois de matas os 30 skavs, é só chegares aqui, completar. Ok. Ficas com a missão feita. Espero que tenhas gostado, espero que tenha ajudado. Se conheces alguém que precisa de ajuda nesta missão, envia-lhe o vídeo. Se me quiseres ver na Twitch, faço streams agora, passa por lá. Está aí na descrição. E tenho uma mini comunidade no Discord. Se quiseres juntar a nós, encontras-me por lá. Então vá, porta-te bem e até uma próxima.